Seis causas de mau hálito e a última vai te surpreender. A primeira delas é a língua saburrosa, que é aquele acúmulo daquela substância branca sobre a língua que dá uma sensação de mau hálito. A segunda causa, o tabagismo, que causa muito a halitose, que é o nome que a medicina chama para o mau hálito. A terceira causa é a má higiene bucal e dentária, má escovação, dentes em mau estado de preservação também pode causar um mau hálito. A quarta causa é o refluxo gastroesofágico, o refluxo que vem até a região da garganta, a região da laringe, pode dar essa sensação de mau hálito. A quinta causa é o acúmulo de cázio, que é aquelas substâncias amarelas mal cheirosas que ficam nas amígdalas. E antes de falar da sexta causa que vai te surpreender, curta esse vídeo, siga o nosso perfil no Instagram. E vamos falar da sexta causa que é a sinusite. A sinusite, pelo acúmulo de secreção no nariz, pode escorrer lá para trás, cair na boca, dando essa sensação de mau hálito.